A gente tava feia a situação Pô, agora eu tô conseguindo pegar teus carros e eu não quero Ó, tamo evoluindo então Será que era por causa de falta de nível, será? Mas será que teu nível era muito menor que o meu? Vamos ver Não pode ser, eu acho Parece que o caminhão tá a milhão e o bagulho tá a 25 milhas por hora É que tá a milhão, mas não tá Ó, agora embalou, agora tá a 35 Então, mas por que que precisa do guindaste pra ir lá? Pra pegar uma perfuratriz? Não, não, ele é principal de disposição Ah, tá, te entendi Até que é gostosinho jogar na câmera do piloto Tem que pegar o costume só E nas curvas mais fechadas aqui que eu vou me dar mal Só em linha reta tava bom Aí a bombou, tudo bom Tá ligado que tem um caminhão, uns caminhões brasileiros aí, né, Bruno? Mod, né? É Eu sei que eu tenho baixado, tá ligado? Eu baixei, eu, aquele dia que eu tava futricando eu baixei Só não sei se eu consigo andar com ele Instalou? Instalou o porté Mas tá que bom Mas se tu não tem ele instalado, será que dá? Que dá? Vou entregar essa viga aqui, vou tentar olhar landrr sure aqui Didn't a o a o N O a o o o o o o Hoje o Bruno tá muito quieto Hélio, para de me mandar coisa no Instagram Vai olhar minha life Não, tô tentando Sabe como mexer naquela prancha? Na prancha? É, quero descarregar veículo Não consigo baixar ela Porque tu quer botar um Que em cima? O caminhão para levar junto Para ter dois caminhões Pagos muito ruim Mas eu não sei usar Posso olhar aí depois O LT baixado Qual que é o LT? O LT O LT? É O LT é o da mão esquerda Que solda, cara Não, na verdade É que tipo assim É, tá certo O LT é da mão esquerda O número 2 É, seria Da esquerda é o R2 Ou é o L2? R2 Seria o L2 É left, né Left Mas é claro que eu faço solda, né Hélio? Tu não lembra que eu soldei Outra saída? Ele me perguntando se eu faço solda Ele me perguntando se eu faço solda Tô miserável Vem aí, final de semana Jogar com os guris E tomar quentão Ó, Hélio Vamos tomar quentão Falei quentão Não botão, tá, Hélio? Não se emociona Vem aqui Vem aqui Que eu vou tomar no teu botão Hélio O Carol tem até uma namorada pra ti Carguei ele, mano Não consegui Não conseguiu, Bruno? Enfim Depois eu vou fricar nele pra ver O que ele falou? Falei que eu tenho duas namoradas com o Hélio Ele pode escolher o que ele quer A esquerda ou a direita? Agora eu não entendi Porque eu tava atolando Falei que estranho Passei que antes eu tava atolando Eu não tava É porque Eu fui pra garagem, tá ligado? Eu vi que saiu mais um vídeo Da gameplay do Farm Simulator Depois eu vou ter que olhar Ah, não vi Eu não ia ver Não é setembro, né? É setembro É em setembro que lança? É setembro ou novembro? Por aí, né? Eu não me lembro Até lá o Hélio já tá com o Xbox Eu vou dar uma enxada pra ele de presente Pra ele aprender a carpida E até lá ele já sabe carpida Os pontos automáticos do guincho É muito ruim, velho Ele bota nos lugares muito nada a ver Sim Tô tentando sair pra esquerda Ele bota o cabo lá na direita Não, olha onde eu enfio o caminhão, velho Olha, eu vou te falar também Diz que precisa dar uma enxada pra ele Vou dar uma enxada pra ele Isso daí Ele vem com a arpia aqui em casa Enquanto fica plantando a mandioca É isso Eu tô a rachele A carol que tá falando Sou eu Oi, oi Tenta fazer um negócio do Pix Não, pode crer O que eu falei? Coelho não pode vir jogar Senão quem é que vai comentar no meu vídeo? Ele joga e comenta mesmo Como é que é, Bruno? Ele joga e comenta Só por duas abas É É o mínimo que eu espero dele O jogo fica até uma dividida É o comentador favorito É, se um dia ficar muito famoso E tiver um monte de gente comentando Eu juro que Eu ia ficar muito rico Eu juro que eu vou fixar teu comentário Aí Aqui quer fazer uma doação É, é um bagulho bom, né? Eu vou fixar o comentário Nossa, eu vou ficar muito rico Eu vou pedir pro meu administrador aqui Porque o cara não vai virar nem administrador Passei 3 longe da grade A grade quebrou O que é 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 Obrigado.